Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo, e hoje nós vamos conhecer 10 personagens que podem acabar morrendo na batalha de Wano. E players, lembrando que são apenas teorias, beleza? Dito isso, comenta aí qual personagem você quer que morra em Wano e qual personagem você não quer de maneira nenhuma que morra em Wano. E galera, metazinha de 12 mil likes pra deixar o vídeo bombando, beleza? Conto com vocês. É isso, imagilões, então, bora pro vídeo. E vamos começar com Marco a Fênix. O Marco foi durante muito tempo considerado o braço direito do Barba Branco e por consequência um dos piratas mais fortes da sua tripulação e do mundo como um todo. Chamado de Marco a Fênix, devido ao seu poder de Akuma no Mi, ele já se demonstrou ser muito poderoso, principalmente em Marineford, onde enfrentou de igual para igual o Almirante Kizaru. E foi justamente durante o Marineford que um de seus companheiros de tripulação morreu, e estamos falando do Ace, que era motivo inclusive dos piratas do Barba Branco estarem ali. E durante essa batalha, o Ace acabou sendo morto pelo Akainu, e talvez esse motivo sirva para que o Marco participe da luta em Wano, a fim de proteger o Luffy, que é irmão de seu tio e companheiro. E assim talvez ele se redima não somente com o Luffy, mas também com o Barba Branca possivelmente se sacrificando em algum momento. Mais um e vamos com o Garp e o Sengoku. O Garp e o Sengoku foram um dos membros mais poderosos da Marinha, sendo que o Sengoku era o Almirante de Frota e o Garp sendo seu vice-almirante. O motivo pelo qual os dois poderiam estar na batalha de Wano é até simples e se assemelha bastante ao Marco. O Garp exetou em salvar o Ace durante o Marinha Ford, e durante bastante tempo ele ficou se culpando pela morte dele. Isso é um ponto onde ele prometeu para a Dadanka não deixaria mais seus netos morrerem. E esse seria um ótimo motivo para que em dado momento em Wano, tanto ele quanto seu grande parceiro Sengoku se unissem a Luffy para enfrentar os piratas do Kaido. Inclusive, anos atrás, o Garp havia se juntado ao Gold Roger para enfrentar os piratas de Hawks, que tinham o próprio Kaido, a Big Mom e o Barba Branca em sua tripulação. Tanto o Garp quanto o Sengoku, apesar de serem bastante poderosos, já possuíam uma idade avançada e dava as circunstâncias, poderiam muito bem acabar se sacrificando para salvar o Luffy. Próximo temos o Trafalgar Law. O Law que atualmente é um dos aliados do Luffy e possivelmente será uma peça importante em um ano. Mas o real motivo pelo qual ele pode vir a morrer, seu em decorrência o resultado da cirurgia de juventude perene, que daria a vítima dessa cirurgia uma juventude eterna, e assim consequentemente o tornando imortal. E essa é uma habilidade proveniente da Opie Opie no Mi e a Akuma no Mi que foi ingerida pelo Law. E ela é dita como Akuma no Mi Supremo justamente por essa habilidade, no entanto ponto negativo dessa cirurgia, que ao executá-lo, o usuário da Opie Opie no Mi acaba falecendo. Em algum momento, Law pode acabar utilizando essa cirurgia para salvar a vida de alguém e consequentemente acabar morrendo no processo. Mais um e temos o Kaido das Feras. Em poucos momentos de One Piece, o potencial de morte dos Yonkos foi tão grande. Excluindo Barba Negra, a chance de todos eles morrerem é bem grande, mas principalmente a chance do Kaido morrer é muito maior. O Kaido é dito como a criatura mais forte do mundo, sendo mais poderosa inclusive que o próprio Barba Branca foi. O Kaido é de certa forma imortal, uma vez que ele foi capturado diversas vezes pela Marinha, e todas as chances de execução da Marinha foram de certa forma em vão. Ele é considerado o Rei das Feras devido a sua tripulação ser constituída basicamente por usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan. E é o inimigo principal desse arco e a Batalha de Uano se dará basicamente em decorrência dele. Portanto, vem a expectativa de que o Kaido acabe morrendo de alguma forma. Continuando e temos o Kim Emon. A raposa de fogo Kim Emon é um samurai e atual líder dos bainhas vermelhas que durante bastante tempo serviram o Oden. O Kim Emon é um dos que mais deseja se vingar da morte do Oden justamente pela relação de ambos. E apesar de seu orgulho não lhe permitir pedir ajuda, ele vê os piratas do Chapéu de Palha como seus aliados de certa forma, ainda mais por terem um inimigo em comum. O Kim Emon inclusive diz que irá morrer nessa guerra, uma vez que ele já gastou toda a sua sorte para executar sua estratégia de invadir o território do Kaido. Já que ele errou e esse erro fez com que seu plano desse certo. E agora vamos com o Sop ou Jinbei. O motivo pela qual sua teoria ganha bastante força é pelo fato de que o próprio Echiruodo, criador de One Piece, disse que em algum momento algum Mugiwara iria acabar morrendo. Ele não disse quem nem quando isso aconteceria, mas a batalha de Uano é com certeza um cenário onde isso poderia facilmente acontecer. E os nomes mais prováveis para isso são do Jinbei e do Usopp. O Jinbei serviu durante bastante tempo a tripulação da Eon com o Big Mom, e isso poderia ser inclusive um dos motivos para sua morte. Fosse uma vingança dela ou de algum membro da tripulação. Bem como o Jinbei poderia se sacrificar para salvar o Luffy e os demais Mugiwaras. Inclusive ele já fez isso de certa forma no território da Eon com o Big Mom. E mais um membro que poderia acabar morrendo nessa batalha seria o Usopp. O pirata tem a fama de ser um grande mentiroso, no entanto todas as suas mentiras acabam se tornando reais em algum momento na história. E em uma de suas mentiras o Usopp acabou contando que morreria, o que consequentemente poderia vir a se tornar realidade justamente na batalha de Uano. Mais um e temos o Orochi. O Orochi é simplesmente um personagem odioso sendo o atual Shogun de Uano, e aliado de Kaido e consequentemente um dos inimigos principais desse arco. Somente isso já seria motivo suficiente para causar a morte dele, mas ainda existem fatos de que ele é um ditador perverso, permitindo que o Kaido transformasse Uano em um terreno baldio praticamente em troca de sua proteção. Além dele ter sido um conspirador e ter colaborado para a morte do Orochi. Por isso ele se torna alvo de inúmeras formas, tanto pela população de Uano quanto pelos Mugiwaras e seus aliados, pela marinha ou outro personagem que tem o Yon com o Kaido como seu inimigo. O Orochi é provavelmente um dos nomes mais indicados e acaba morrendo durante essa batalha. Mais um e temos o Inuarashi e o Nekomamushi. O Inuarashi e o Nekomamushi são dois minks, um canino e outro felino, irrespectivamente, e ambos juntos são os governantes de Zou. Os piratas do coração são seus aliados e consequentemente a tripulação do Kaido é sua inimiga. Muito pelo fato do Jack ter feito um genocídio em sua vila com o gás venenoso do Caesar Klau. E ambos eram aliados do Orochi servindo a ele e a morte do mesmo já seria motivo mais que o suficiente para entrarem nessa batalha de Uano. E eles são bastante poderosos ao ponto de terem feito parte da tripulação do Gold Roger e até mesmo Barba Branca. E possivelmente durante esse arco de Uano, Inuarashi e Nekomamushi atingirão sua forma Solong, que os deixa muito mais fortes, velozes e poderosos. E possivelmente algum deles, ou até mesmo ambos, podem se juntar e sacrificarem de certa forma para vingarem principalmente Jack e os piratas das feras. Mais um e temos algum almirante da marinha. Se por um lado é praticamente certeza que algum yonko morrerá nessa batalha, é também quase certo que algum almirante acabe morrendo em Uano. Não se tem certeza do envolvimento da marinha nessas guerras, mas a probabilidade de alguma influência é bastante grande, mas ainda que algum almirante possa vir a morrer. Atualmente os almirantes são Fujitoru, Kizaru e Huyokugyo, além claro do Akainu ser o atual almirante de frota. E a probabilidade é que o Akainu seja o único que não corra risco de morte, mas os outros três possivelmente podem falecer sim. E pode ser que Huyokugyo tenha sua aparência e poderes finalmente revelados plenamente em combate durante o ano. E tendo em vista as probabilidades, é provável que Fujitoru seja o almirante morto em combate, uma vez que o Kizaru é um dos três almirantes com mais destaque ao longo de toda a série. E o Huyokugyo até o momento teve pouco destaque e muita pouca informação sendo exibida, possivelmente ganhando algum destaque posteriormente à guerra. Então dêem as suas apostas, Huyokugyo, Kizaru ou Fujitora. Qual desalmirante está mais propensa a morrer nessa batalha de Uano? E pra finalizarmos, vamos com o Jack. O Jack é atualmente uma das calamidades do Kaido, considerado um dos braços direitos do Yonkong e um dos mais fortes membros da sua tripulação. E como falaram anteriormente, ele acabou com a tribo Miki e Enzo, usando um gás venenoso criado pelo Cizarclaw. E isso causou um ódio no próprio Nuarashi Nekomamushi, que ele mais que tudo se vingar dele. E apesar de ser bastante poderoso, é muito provável que ele acabe sendo morto justamente pelos Ming's. Uma vez que ele teve grande dificuldade em enfrentar um de cada vez em suas formas normais, quem dirá ambos juntos ao mesmo tempo e em suas formas sulong. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos, porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês que gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa ganho de players. No mais é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficarem até o final, até uma próxima, valeu! Tchau! Tchau!